Vai faltar, ô, olha então fica ligado, pra gente chamarotar. Hoje é dia de queijo, chamarote. Hoje é dia de queijo, chamarote. Hoje tem surra de samba pra dar e vender, de lote. Hoje é dia de queijo. Alô, bateria! Eu vim até de azul e branco, numa homenagem à portela do meu professor. Hoje é dia de queijo, chamarote. Aí pegou, ele falou, meu filho, o que você tá fazendo na rumona dessa aí? Aí eu falei, não, seu Nelson, tô vendendo cafezinho, quanto é que tem de café? Porque eles tinham um coração muito bom. Rapaz, ele pegou, deu o dinheiro pro cara, vai embora pra casa pra dormir, que essa é a hora de você tá dormindo. Hoje é adoração, isso não passa de ingratidade. Hoje é dia de queijo, chamarote. Professor, e posso chamar de ídolo, né? Tudo bem que o nosso ídolo é Deus, nosso ídolo maior é Deus. Mas no que eu gosto de fazer, a gente procura reverenciar nossas referências. Eu tô aqui com o José Mauro Diniz, filho, porque tem uma família abençoada por Deus e pela música também. Eu não vim aqui entrevistar quando sou repórter, eu vim aqui bater papo. Vim bater papo. Aqui o Tiago Cuquinha. E o Mauro, segundo eu, a gente tava batendo um papo aqui. O Mauro foi músico do Nelson Cavaquinho. Inclusive, nós temos um instrumento aqui. Pega um pouquinho. Pode pegar ali. Pode tocar. Um instrumento que pertenceu ao saudoso Nelson Cavaquinho. Galera da Estação Primeira de Mangueira. Queria que você contasse aquela história lá de... Ah, rapaz, isso é uma... Aliás, o Nelson tem várias, né? Mas essa aconteceu comigo. A gente tava fazendo, quando tinha um clube do samba, ali na... Aqui mesmo, né? Do outro lado da barra. Eu não tinha carro, morava em Oswaldo Cruz, o Nelson morava em... Jardim América. Jardim América. Aí a gente pegou, ele me deixava ali no viaduto de Madureira, daí eu me virava. Aí tinha um barzinho aberto, chamado Califórnia, né? Que parava o pessoal. Hoje é LGBT, né? Esse pessoal todo agora era frequentado por essa rapaziada lá. As meninas também. Aí ele falou, Mônio, o que é aquilo ali, aquela luz vermelha ali? Eu falei, rapaz, ele é um Califórnia. Fica aberto a noite toda. E eu já saindo pra vir embora. Falava o Nelson Cavaquinho. Ele falava assim, né? Nelson Cavaquinho. Nelson Cavaquinho vai tomar um negócio ali. Aí eu falei, pô, não vou deixar o Nelson aqui, né, cara? Ele tinha o motorista dele. O Paulão, se lembra o nome do motorista, eu esqueço. Pô, eu fui com o Nelson. Aí ele pediu o motorista, pô, pega o violão lá. Mônio, pega o Cavaquinho. Aí eu falei, rapaz. Aí começou, ele gostava de tomar hortelã e aquele batida de limão da Trianon. Aí o Paulão começou a cantar. O Nelson, ele era boêmio, na realidade. Ele tinha dentro dele a boemia. Rapaz, eu sei que começou a chegar gente que já era, tipo, 5 horas da manhã, 5, pô. Caiu os caras. Ó, Nelson, canta rugas. Aí ele, ah, Nelson, flor e espinho. Aí tinha um cara vendendo café com um botijão assim na frente. Aí pegou, ele falou, meu filho, o que você está fazendo na rua uma hora dessa aí? Aí eu falei, não, Nelson, eu estou vendendo cafezinho. Quanto é que tem de café? Porque ele tinha um coração muito bom. Rapaz, ele pegou, deu o dinheiro para o cara. Vai embora para casa para dormir, que essa é a hora de você estar dormindo. Quando deu 6 horas, a hora que o bar fechava, o garçom chegou. Eu me lembro, o garçom falou assim, ó. Infelizmente, a gente vai ter que fechar. Aí ele falou assim, ô, meu filho, quanto é que você quer? Nessa mesa, essas quatro cadeiras. Para você ver como é que o Nelson era boêmio, cara. Ele era demais. E o grande lance, quando a gente terminava o show aqui, principalmente aqui, que era aqui, quando eu falo lá do outro lado da barrinha, que era o clube do samba, né? A princípio, lá no MES, lá na José Veríssimo. Depois veio para aí. Ele terminava o show e ele ficava cantando, mas também a plateira. A nossa saudosa Bete Carvalho, o saudoso João, o saudoso Roberto, né? Só esse pessoal. A Alcione, que era a plateia, que ficava cantando ali. E o show, na realidade, ele fazia essa hora. Porque ele já tinha isso. Então, a gente tem quem puxar, porque a gente é inimigo do fim mesmo. Porque é muito engraçado, porque a gente acaba de se apresentar... Isso acontece muito comigo e com o Diogo. Quando a gente está no lugar que eu sei que o Diogo está, eu falei, vai render. Porque a gente começa a bater papo, bater papo, bater papo, quando vai ver... Mas é gostoso, não é? É. O sem compromisso. Engraçado é o sem compromisso, que é melhor. Isso acontece com o Andrezinho. Isso acontece com o Anderson, o Leonardo. O Andrezinho é o mais perigoso. É. Eu já meto o pé. Fecha um e vai procurando bar aberto. Eu meto o pé. Terminou. Eu sempre fui assim. Eu trabalhei com a Bete Carvalho durante muitos anos. E a Bete gostava de dar uma esticada, né? Terminava o show. Ah, vamos para onde? Vamos para não ser. E eu nunca ia. Ela ficava, às vezes, satiada comigo por causa disso. Às vezes ela levou aí sombrinha. Pois é. Vamos para a Praça da Bandeira. A gente foi para prestar homenagem ao Arlindo. Então, não é mentira mesmo. No cacique. Levou aí sombrinho para a Praça da Bandeira. Acho que foi também. Uma vez a gente estava fazendo... E tomou ali música. Meio dia a gente já estava lá. Você se lembra aquele Asa Branca que tinha lá? Asa Branca. Primeiro dia de show do Asa Branca. E foi, Arlindo. Foi com a Bete. Eu tocava com a Bete. Foi aquela rapaziada todinha. O rapaz terminou o show. A Bete saiu. Eu falei, eu vou embora. E juntou com aquela rapaziada todinha. Eu sei que no final eles estavam tomando um café lá naquele Cisa Park de manhã. E quando fui... Nesse dia de manhã já tinha show. Ela perdeu a voz. Você imagina. Porque ela gostava. A Bete saía. A nossa saudosa Bete. Bete deixou saudade. Deixa a saudade. E a sua primeira música gravada? Rapaz. Primeirona mesmo. O primeiro samba que eu gravei foi com o Roberto. Um samba... É... Maquênia. Saibam todos vocês que o amor que eu tinha por ela acabou. Acabou friamente. Pois cinicamente ela me enganou. Monarca e Mola de Lis. Me enganou com a vontade sem ter piedade. A quem me nutria grande adoração. Isso não passa de ingratidão. Se amanhã... Se amanhã reclamar da sorte... Pedir adeus, amor... Ou coisa assim... Não sei o que vocês irão falar de mim. Irão chamar-lhe de covarde até de crua... Mais tempo. Me levei meu papel... Desde onde estou te falando. Até o apeto nada lhe faltou. Não sei por que razão... Ela me enganou... Deixando-me tristonho nessa... A matura, a veirada loucura implorando ao Criador Guaralifrar dessa triste desventura Que me causou a traição desse amor Guaralifrar dessa triste desventura Que me causou a traição desse amor Queria pedir desculpa, rapaziada, que eu esqueça o letra pra caramba O Xande, antes aquele, estava cantando um samba Eu só me lembrava os pedaços Rapaz, tem duas pessoas que eu fico assim, o Xande e o Péricos O Péricos é perigoso E o Anderson Leonardo tem samba, que eu pergunto quem é samba O Anderson, o Péricos, tem o... Aquele menino da Cidade de Deus também, o Arifan Arifan também é perigoso Que isso, cara? Arifan lembra música de senhor e tudo E a gente quando se reúne é por isso Gente, nós estamos começando agora um chamarote O chamarote agora é pelo YouTube É isso aí Aqui é um programa que a gente... Programa só pra falar de música, não é pra falar mal de ninguém Tem que ter um disco sambista gosta de falar mal de samba Não fala mal de ninguém Nem falar de doença também não pode Eu tava lembrando uma música aqui do Mauro Diniz Acho que é você e Aragão Qual o tom? É a maior Foi no ensaio geral Feito um sonho real Carnaval Fiz do amor poesia Mas a lua vadia Mas a lua vadia E se não levou por gente Enfim Chorou por mim Foi ciúme sim Com a dor de amor Triste fim De um luar que iluminou Tantos corações Tentos corações Tema de canções Tema de canções Tema de emoções Enfim, enfim Vadiando o céu Doce feito mel Fez o seu papel Partiu Foi no ensaio geral Feito um sonho real Carnaval Fiz do amor poesia Mas a lua vadia Uma dor Por gente Enfim Chorou por mim Foi ciúme Uma dor de amor Triste fim De um luar que iluminou Tantos corações Tentos corações Tema de canções Tema de canções Tema de emoções Enfim, enfim Vadiando o céu Vadiando o céu Doce feito mel Doce feito mel Fez o seu papel Doce feito mel Partiu 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 Foi ciúme Vadiando o céu Imagina no céu Se feitou, se feito é Seu papel Partiu Rapaz, grupo Samba, pai Como é que tu sabe desse Samba, cara? Eu mesmo não me esqueci Esse Samba eu fiz com o Aragão, com o Franco, cara Grupo Samba Esse Samba foi engraçado O Aragão morava ali na Praça Seca Não sei o que foi que a gente se encontrou Não sei se ele vai se lembrar disso Aí a gente foi numa loja que ele estava fazendo uma obra Lá em Guadalupe Aí fomos no carro e começou Aí a gente fez esse Samba Aí eu botei a segunda Eu fiz a primeira com o Aragão E botei a segunda com o Franco Meu grande parceiro Franco Que eu tenho coisas inéditas Com o Franco que no outro dia eu encontrei aí Rapaz, vou te dizer uma coisa Encontrei com a letra dele, manuscrito E essa música foi gravada numa época Em que os grupos não tinham o cantor principal Quem gravou essa música? O Grupo Samba O Grupo Samba, né? A do Douglas Do Douglas, meu parceiro Douglas E essa história é muito engraçada Porque sempre quando eu ia fazer as minhas viagens com o Salgueiro Ou com o Salgueiro Ou com a Capixola de Pilares Sempre quando tinha uma viagem eu gostava de ir E todo mundo ia pro hotel Eu não ia pro hotel Eu ia ficar rodando na rua Aí eu fui pro Largo do 13 Entrei numa loja Ali em São Paulo Qualquer dinheiro que eu tinha Eu gastava tudo com o disco Por isso que tu sabe Olha, eu vou comprar um disco aqui em São Paulo Porque lá no Rio eu já conheço Tudo Praticamente E eu e o Anson A gente tinha um negócio Que quando o disco saia Tinha Uma semana pra aprender o disco todo A gente aprendia antes Antes da semana terminar Que cabeça é essa? Lado A e lado B E aí essa música aí Quando eu comecei a escutar o disco É a famosa música Que a gente volta nela toda hora E aí você divide a música com Você canta com eles Eu canto com os meninos Eu não me lembro muito bem não Você produziu e ainda participou da parada Eu me lembro que eu gravei essa música Num DVD que eu fiz Mas eu gravei sozinho Mas eu me lembro No outro dia eu tava lembrando Que algum grupo tinha gravado Naquela época tinha uma rapaziada lá de São Paulo Gravava muita gente Tinha esse Grupo Sampa Tinha aqueles meninos que eram lá Grupo Tempero Grupo Tempero Grupo Tempero César Rodrigues Isso Mas o César entrou depois Ou não Não né É Não, não Na época não É porque eu peguei o Tempero Na época do César Mas já tinha Já tinha A gente fazia muito show lá Notado Era uma maravilha lá O Ricardo Aquela rapaziada Do Sim Simonão Isso aí rapaziada É distante Mas com uma liveirinha Todo mundo aí na escuta Tamo junto aí Mauro Eu queria que você cantasse uma música aí Qual? Que eu gosto Tabeça Tua Mas eu não sei cantar ela Tá afinado? Tem que ter Esse tá afinado Esse aqui que é o cavaco do homem Tá meio durinho É, tá durinho Ah, mas É Procura o cavaquinho Do Nelson Cavaquinho Eu nem saio com ele Deixa aí Isso vai ser relíquia Vai ficar aí no museu Tá durinho Mas tá bom É do homem Sabe eu aprendo alguma coisa É Aquela música sua Que o Fundo de Quintal gravou Queria saber a história dessa música Porque tem um disco que o Zeca gravou Que embaixo sempre vinha a história da música Ah, o Marco Salles que fazia isso Aquilo ali pra mim, cara Foi a melhor coisa que eu Uma das coisas que eu mais guardo na minha vida É aquele formato ali Porque a informação que a gente precisava Tá tudo ali Além da ficha técnica Além da história da música Oxente, você falou uma coisa muito De muita importância aí Mas eu Por incrível que pareça Eu me lembro quase todas as músicas que eu fiz Como eu comecei a fazer Como foi Como foi a situação Quase todas Não me lembro Principalmente as que foram As que foram gravadas Entendeu? Qual foi a música do fundo? É o É a música do fundo é Não sei se é o que é a verdade Essa música aí é o seguinte Se eu mais escrevo Era 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 Como é que eu vou falar o termo? Tá querendo amenizar Eu tinha namorada A gente era meio Meio namorador E tinha uma As namoradas que a gente tinha E tinha uma menina que a gente namorava Que eu namorava Na época E me lembro que tava o pagode da Tia Doca Um domingo E tinha um pagode da Arlinda Então a gente ficava Ia pro Arlinda E Tia Doca Arlinda e Tia Doca E quando terminava tudo A gente ainda ia procurar algum lugar Que a gente podia Ia ali em Pilares Tinha um bar Não sei se ainda tem esse bar aí Que é quase em frente A delegacia ali na suburbana Bar do Jorge É Bar do Jorge? Em frente à escola Lagoa Tu deve conhecer tudo aí Bar do Jorge Rapaz, aquilo ali ficava aberto É, 24 horas Pois é, rapaz A gente começou a fazer esse samba lá Do lado da igreja É isso A gente começou a fazer esse samba lá A menininha lá Não sei se tu fala a verdade E aí eu tomou um vulto legal Aí no outro A gente terminou, né Não terminamos o samba naquele dia Terminamos mais que no outro dia Ou dois dias depois E a gente fez um prospecto Pra lançar no terreiro Tinha um pagode da Beira do Rio Pagode do Arlindo Pagode da Tia Doca Então era nesse pagode que a gente ia E tinha umas meninas que Faziam cor A gente ensinava Que era a Ircéia Irmã do Zeca Isabel A Selminha Tinha a filha da mãe A mãe da filha Que a gente encarnava pra caramba Duas criaturas lá Se ela tiver Se ela é por meio Se ela é bom se lembrar isso Tinha a Sandrinha Tinha a Cília Tinha um monte de mulher Rapaz, quando você jogava o samba No terreiro Que elas aprendiam Porque elas gostavam também, né Isso aconteceu comigo Um parabéns pra você Aconteceu com essa música A gente bateu E ensinou o samba A elas direitinho Porra, quando lançou o samba Rapaz, foi muito bonito Aí o manhã Estava no 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 pagode Nesse dia Ele falou Porra Maurete De quem samba? Eu falei É meio doadíssimo Porra, cara Eu vou gravar esse samba Com fundo de quintal Eu falei Porra, legal Aí ele pegou E gravou A história foi essa E o samba Na realidade Naquela época O samba começava A fazer sucesso Nos terreiros, né Aí no Cacique de Ramos Lá na Porta-feira Antigamente eu colecionava Prospecto Que quando a gente Chegava no pagode Aí vinha um Sempre vinha alguém Distribuindo Os prospectos Daqui a pouco Vai cantar esse samba aí Dá uma força aí Aí a gente Ficava ali Acompanhando Assim Pinte de branco Vermelho Que é tempo de paz E um monte de música Que eu aprendi Na roda de samba Que depois foi gravada Até amigos amantes E tal Aí eu pedi Para escrever a letra Porque eu não lembro mais A letra Rapaz, essa produção aí É eficaz demais Música bonita Vale a pena Até ler a letra Mas eu não sei Harmonia Como é esse que? É maior? Não, primeiro você canta A do fundo É, te gosto Não sei Se tu fala a verdade Ou se é a vossa idade Quando estás junto a mim Só sei Que te encontro Fiança Essa vida é uma dança No princípio Ao fim Sou feliz Sou feliz Onde estou Nos braços Tenho Só Deus Sabe a minha alegria Mesmo em ti Tudo que eu queria A sua companhia Me faz sentir Um amor Assim Mesmo sem esperança O teu jeito Criança Faz bem pra mim Um amor Amor Assim Mesmo sem esperança O teu jeito Criança Faz bem pra mim Com a tua luz do amor Entre nós de luz e é questão de assumir Se entregar pra valer, pro que der e vier Saber corresponder, precisar receber Esse amor de fé, deixe ele brotar Vamos ver como é, sabendo conservar Sem perder a fé Se o coração bater mais forte Sorte, por que se relegar? Felizes de nós, que somos premiados O amor quando chega, não manda recado Abre na porta, imensa que importa Pode ser, se o nosso caso é É paixão, paixão, paixão Se o nosso caso é Há muito tempo, muito tempo como eu canto essa música Eu cantava essa música toda noite Eu gostava de cantar essa música É a história lá, quando esse disco saiu Esse samba quem gravou? Eu também não lembro Royce do Cavaco Ah, foi Royce do Cavaco O sucesso desse disco que ele gravou essa música foi Pra que brigar Agora eu não me lembro com quem que eu fiz esse samba Essa música é tua e do Adilson Vitor É do Adilson Vitor? Eu tinha muita coisa com a Adilson É a tua e do Adilson Saber se era o Borratinho com o Céu Eu acho que tá, acho que Eu não vou arriscar não, mas Eu acho que tem o Franco nela É bonito, é bonito E o Royce cantou pra caramba, Hugo O nosso querido Royce É, o Royce, sim Ele gravou um samba meu também O meu e do Arlindo e do Sereno O Gordiado dos Passarinhos Ah Mas eu não gosto desse samba não Como é que é? Tô aqui no Cavaco do... Vamos fazer em ré Vai E amanhecer E o Gordiado dos Passarinhos Me faz sentir forte emoção Como seu coração Fosse um dos seus ninhos Pois eu sou mesmo assim Muito feliz E sempre quis Num sorriso mostrar Toda minha alegria Vivendo a vida sem chorar Eu trago a paz e o sabor Junto com o meu amor É uma realidade Que só me causa prazer Em ver o dia nascer Toda felicidade Eu despertei Em meu jardim O perfume das flores Brotou em mim A sensação De uma alcançada Alegria no coração Vai Amanhecer E o Gordiado dos Passarinhos Me faz Me faz Sentir forte emoção Como se o coração Fosse um dos seus ninhos Eu Sou mesmo assim Muito feliz E sempre quis Num sorriso mostrar Toda minha alegria Toda minha alegria Vivendo a vida sem chorar Eu Trago a paz e o sabor Junto com o meu amor É uma realidade Que só me causa prazer Vem ver o dia nascer Toda felicidade Eu despertei Em meu jardim O perfume das flores Deixou em mim A sensação De uma paixão Alegria No coração De uma paixão Eu despertei Em meu jardim O perfume das flores Deixou em mim E a sensação de uma paixão, alegria no mundo, atração. Uma característica muito grande sua é a coisa da harmonia. Toda vez que eu virava a capa do disco, meu avô dizia o seguinte, antes de tomar o remédio, você não lê a bula. Antes de escutar um disco, você tem que ir lá. E eu não sabia ler nessa época. E ele, não, tem que virar as costas do disco para você saber de quem é a música, saber quem produziu. E aí aquilo, quando eu comecei a aprender a ler legal, eu fazia isso direto. E toda música que tinha atuado ali, eu já sabia que ia ser um trabalho. Muitas das vezes eu falei, ó, porra. Eu recorria lá em Pilar, a gente tinha um cara chamado Totinha. Ele dava aula de cavaquinho para a gente. E eu ia lá no Totinha para... Não, cara, eu não sei para onde vai essa harmonia e tal. Você entortava tudo. Mas é engraçado que isso em mim... E você falou uma coisa que eu já tinha me falado isso. Mas isso era muito normal para mim. É. Era teu mesmo, né? Muito normal para mim. Eu tenho algumas músicas. Eu tenho uma música que eu brinco com os meninos, que eu chamo de pegadinha. Que eugraduate. Atribuição E a áprima E a brisa da manhã De-me se esconder O sol me procurar Negando me aquecer Ou me queixar com o mal Não fiz por perecer Fiz tudo pra me dar Por te querer Eu quis não te perder Perdi você Um vazio no coração Amém E no frio da sonha A noite adormeceu E sequer lutou Um pedaço de mim De minha boca Estou perto do fim A brisa nem passou E o sol não me despertou Nem despertou E o sol não me despertou Me despertou E o sol não me despertou É pegadinha mesmo Eu brinco com os caras Pegadinha Pegadinha mesmo E o frio da solidão É, essa música é pegadinha mesmo Inclusive tinha uma Que você já me corrigiu Numa outra ocasião Tem uma música também que é assim É, essa música é pegadinha mesmo É, essa música é pegadinha mesmo É, essa música é pegadinha mesmo Que voa uma estrela carente, alguém tem um sorrinho Vem com a negar, é o interior Pois ele estava tristônico, carente de amor Pegadinha Ah, sim O Zé Veluzinho Pegadinha, outra vida surgiu Nova emoção, abusou-se de mim Em forma de canção Deixou minha voz solta pelo ar Então cantei, cantei e vou cantar Hoje me faz feliz Ver essa raiz que um dia vai brotar Eu cantei, então cantei, cantei e vou cantar Hoje me faz feliz Ver essa raiz que um dia vai brotar O Zé Veluzinho Isso então já é uma característica minha mesmo Mas o que acontece? Eu não faço por querer, não Eu não fico procurando Não, é que vem, né? Vem, aquela outra também Sonhar É verdade é viver De novo por grande amor Peraí, eu gosto de falar sempre os parceiros Essa música que eu acabei de cantar É uma parceria minha com o Jal Sireno E eu me lembro bem como... Eu gosto sempre de falar, né? Como é que surgiu essa música A gente estava num pagode Isso há muitos anos atrás ali Era perto da Brahma E eu era muito namorador nessa época Aí a menina começou a sorrir Aí sorriu pra mim Eu falei, aquilo ali é um sorriso de afeto Eu percebi que era um sorriso de afeto Não era um sorriso qualquer Aí, o que aconteceu? Eu falei, sorriu pra mim provocando uma festa no meu coração Pra você ver Como é que o Espírito Santo, né? Ele derrama sobre nós, né? A música, a letra, a poesia, tudo E a gente fez esse samba Então, todos os sambas Que você falou aí A questão do... Que é legal a gente saber Eu me lembro Pra maioria dos meus sambas Eu me lembro Eu sei Me lembro Eu gosto de contar isso Lembro mesmo A última vez que a gente conversou É... 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 Você lembrou Até uma coisinha que eu errei a letra Você me corrigiu e tudo Qual foi? Tem um samba que você fez Até o Picolé Falou comigo Caixa No dia que eu tiver uma oportunidade Eu vou gravar esse samba E agora, pra lembrar Quem gravou? Pedrinho Ih, rapaz Na cama Você diz que me ama Mas é meio do Pedrinho esse samba Eu digo Isso me dá prazer Não sei essa harmonia, não Ouvir Seu papo atrevido Baixinho no ouvido Que arrepia e faz de querer Depois Que sai um pra cada lado Só Vou lhe ver no amanhecer Me despertando Dizendo adeus Só adeus Sabe quando eu vou lhe ver Sei Que meu pranto não vai Resolver Fico meio sem jeito Mas O que fazer Tá vendo? Viu? Tá vendo? É Bem maior que a vontade Renan Viu? Viu? É, pegadinha do morro É, bora, pera aí Sei Sei Que meu pranto não vai Resolver Fico meio sem jeito Mas O que fazer? Se o amor que eu sinto é maior Bem maior que a vontade de errar Te trair, seduzir o talguer E lhe dar um desprezo total Afinal Sei que um dia você vai voltar Voltar Me dizendo com saudade de mim E assim Vai de novo me envolver Me envolver Com o seu jeito maroto de me querer Tem uma meiuca ali? Tu falei, caramba, pra onde o Mauro foi aqui, cara? E aí ficava a gente lá É porque eu esqueci a harmonia Porque É Passei de 50 aí eu começo a dar indícios de falha Geralmente eu decoro Eu lembro tudo Mas toda vez que eu vou cantar essa música Chega na sameiuca Meu irmão E aí eu tocava na Jessy Aí eu preferia ficar aí só de cavaco Pô, nego chegava lá querendo tocar violão Falei, vou cantar um negócio aqui Tu vai atrapalhar a harmonia Deixa só o cavaquinho Quando chegava aí, meu irmão Era um cata-cata do caramba E o pior de tudo é quando o cara não sabe Fica tentando entrar Aí, meu irmão, aí Essa aqui Eu me esqueço também não É porque ela vem Sei que meu pranto não vai rescover Fico meio sem jeito Mas vai pra doce Vai fazer O amor do que o seu sinto é maior Bem maior que a vontade de ela Aí Vai, foi? Pra onde foi agora? Quando já esqueci Mas meu irmão de Milton Claro Não vai te trair e seduzir Eles deram desprezo total Ah, isso Afinal Depois a gente canta ela inteira A gente vai trocar uma ideia aqui No meio Então, gente O chamarote é exatamente isso aí Porque hoje a gente não tem Infelizmente O digital Daqui a alguns anos Pode ser que A gente consiga organizar Porque eu acho a informação Muito importante Porque eu já tive meus dezesseis Meus quinze Meus dezesseis Já fui adolescente Já fui criança E só que eu tive A informação Entendeu? Então, hoje quando você entra no digital Pra descobrir de quem é a música Ele não consegue encontrar Ele encontra quem cantou Ah, o compositor não entra Não, é muito difícil E o famoso Spotify Tem algumas músicas Que você vai lá no crédito Você vê o compositor Porque eu acho, Mauro Que é o seguinte Mas e pra acreditar no compositor Como é que eles falam? Esse é o problema Você tem que denunciar então, né? Não, não, não Isso está sendo organizado Mas é um trabalho muito lento Porque é uma migração Que surpreendeu todo mundo Isso cresceu muito Durante a pandemia Mas se você voltar Cinco, seis anos atrás A gente ainda estava no físico O físico ainda fazia O físico não existe mais, né? Praticamente não Isso é que eu não consigo entender Hoje chegou um negócio Um e-mail lá da Universal Um negócio de crédito Eu reti do lado Uma música que era minha Eu falei Mas como é que ele soube? Essa música nunca foi gravada Ah, mas você cantou em algum lugar É, agora é assim Agora a coisa é trabalhada dessa forma Às vezes não tem nem fonograma Mas já é acreditado, entendeu? Mas você acha que é melhor assim ou não? Não, eu prefiro o físico Eu preferi o físico Eu me lembro que às vezes a gente Pnei um coco duro aí Porra, falando de tal vai gravar um samba Zeca que vendia muito bem Pô, o rapaz Tu jogava música pro alto Tá dando quanto? Falando de tal Tá dando trinta conto Vai, vou lá E o outro não tá dando trinta e cinta É, agora não dá mais E tem uma coisa também que me chama muita atenção Você influenciou muita gente no instrumento que você toca Eu sou um deles Não só você Como é o seu Como na época o Carlinho Isso É o falecido Paulinho Galeto Isso Hoje o músico O músico, o ídolo Não existe mais Porque quando você entra lá Você não vê o cara O cara tá tocando Mas lá no digital Ele não mostra o cara Cavaquinho, fulano de tal Surdo, gordinho O gordinho é O nosso saudoso gordinho Entre outros músicos que a gente tem Como o Théo Lima Falecido Rafael Eu gravei com o Théo, cara, agora É sábado Gravei com o Théo É? Bom, a sua interpretação É uma música, José Naquele disco maravilhoso que você gravou Eu passei a conhecer, quer dizer É a música que eu A famosa faixa Que a gente fica ouvindo toda hora Uma música com mais de 60 linhas Queria que você contasse a história dela Olha, José é o seguinte Foi o primeiro disco Quando eu ouvi essa música Esse disco Era mais ou menos em 1969, 70 por aí E eu passando ali na Na... aquela área ali do Teatro João Caetano Ali em 7 de Setembro Aí tinha uma loja tocando Eu falei... Aí eu parei Falei, porra, que música bonita, rapaz Aí falei, de quem é esse disco? Antigamente as pessoas botavam um disco Para chamar o freguês Para chamar o freguês Aí esse disco aqui Aí fui vendo, eu falei, pô, vou comprar esse disco Aquele LP grandão Aí comprei Mas eu não tinha radiola em casa Ele se chamava radiola na época Eu não tinha em casa Eu ouvi na casa dos outros, né? Levava... qualquer lugar que eu fosse Eu levava aquele disco E aprendi... Era muito comum acontecer isso E aprendi aquela música Que era uma música difícil, letra E toda vez que a gente se reunia assim Em algum lugar Eu cantava essa música Aí as pessoas começaram a se acostumar Mauro, canta José Canta José Eu cantava José E eu cá comigo Eu falei, pô, eu tinha um sonho na realidade De... 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 de cantar, né? Não canto nada Mas eu tinha um sonho de... de ser cantor Aí... Aí eu falei, pô, um dia que eu... Um dia que eu vou gravar essa música E foi dito e feito Quando o Manhã me chamou pra fazer o disco A gente fez aquele disco Raça Brasileira, né? Era Brasileira Foi... Zeca, Jovelina, Pedrinha, Elayne Machado e eu O Manhã... O Manhã... Vamos fazer o seguinte, cara Pô, você vai gravar teu disco também Que eu não tava nem Eu ficava nos bastidores lá Tocando meu cavaco Fazendo os arranjos Aí fiz os arranjos Eu fiz os 12 arranjos desse disco Fiz os 12 arranjos dos discos da Jovelina No primeiro disco Aqueles... Os discos dos arranjos foram todos meus O disco do Zeca Eu fiz 6 arranjos O disco do Zeca eu faço arranjos até hoje Aí o que que aconteceu, cara? Eu falei assim, pô, mãe Eu tenho uma música aí que todo mundo pede pra eu cantar essa música Qual é? Eu falei, é o José Ah, eu já vi você cantando Porque lá no Pagodes da Beira do Rio tinha esse momento do Agora José Momento seresta Momento seresta do Agora José E cantava, era aquele silêncio Rapaz, era uma coisa emocionante mesmo É emocionante A gente naquela época gostava de tomar um limãozinho E cantava Aí o mãe aceitou Quando a gente foi pro estúdio Eu falei assim, eu fiz arranjo no meu disco também Mas esse arranjo eu dei pro Ivão fazer Ivão faz um arranjo muito bonito pra essa música E na hora que eu ia cantar eu começava a chorar, cara Tanta emoção que me dava Eu começava a lembrar do meu passado Do meu avô que se chamava José Tanto que o meu nome é José Mauro Diniz O nome do vovô, pai do papai Pra quem não sabe, sou filho do Monaco É José Felipe Diniz E eu me lembrava do meu avô e começava a chorar E rapaz, eu falei, eu não vou conseguir gravar essa música Eu não vou aí com muito custo Depois umas 3, 4 vezes Pergunta isso mesmo Ah, então tá explicada a tua interpretação Eu gravei essa música O violão tá meio desafinado, repara não E agora José A festa acabou A luz apagou O povo sumiu E a noite esfriou E agora José E agora você E agora você Você que é senhor E zumba dos outros Você que faz versos Você que faz versos Que ama e protesta E agora José Está sem mulher Está sem mulher Está sem mulher Está sem carinho Está sem discurso Já não pode beber Já não pode fumar A noite esfriou E o dia não veio E o dia não veio O bonde não veio O riso Não veio Não veio E a utopia E a utopia Sua herência Seu ódio E agora Com a chave na mão Quero abrir a porta Quero abrir a porta Não existe porta Quero morrer no mar Vai lá Mas o mar secou Quer ir para Minas 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 não há mais José E agora José Se você gritasse Se você gemesse Se você tocasse A valsa vinesse Se você dormesse Se você cansasse Se você morresse Mas você não morre É Você é duro José Sozinho no escuro Com o bicho do mato Sem teogonia Sem parede nua Para se encostar Sem cavalo preto Que fuja galope Você marcha José 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 para onde? E agora José José para onde? Eu me inscrevi no programa de auditório da Rádio Tropical, aí abri uma inscrição lá na Praça Tiradentes e falei, eu vou lá, não, eu já tenho, aí fui lá e me inscrevi, aí fui chamado, foi no Clube do Camarão, primeira apresentação minha, e eu lembro a banda exatamente de quem era. Banda Molejo. Era, acho que era a banda Molejo, era Adilson Vitor, Cavaquinha era o Vicente, Macalhé, Valdeni, Jorge Simas, Lobão, Paulo Bonfim, cara, era uma senhora a banda, aí eu cantei José, a calça aqui, né, usava a calça aqui em cima. É verdade, cintura alta. Aí eu cantei José, cara. E eu cantava José, tudo quanto é lugar, quando eu ia. Por isso que tu sabe, a letra é difícil, né, a letra é grande pra caramba. Eu só cantava essa música, essa música e a minha formação é seresta, porque lá no Morro tinha muita seresta, no quintal. Eu adoro seresta, cara, eu canto seresta pra caramba. Eu gosto pra caramba até hoje, mas encontrar uma seresta hoje é difícil. É, quem gosta de seresta, no outro dia quem me ligou foi o Zeca. Pô, Mauro, vamos fazer uma seresta aqui, tem um cara lá em Xerém, lá o Alex. Aí eu falei assim, vamos, vamos marcar aí. Mas ele tá meio ressabiado desse negócio de Covid, aí ele tá. Mas vamos marcar lá uma seresta lá. De vez em quando eu faço uma seresta. Pô, eu tenho uma música, cara. Que queres tu de mim, o que fazes junto a mim, se tudo está perdido, o amor? Até amado, hein? Que mais me podes dar, se nada tens pra dar, que a marca de uma nova dor? Loucura reviver, inútil se querer, o amor que não se tem, acho que é isso. Porque voltaste aqui, estando junto a ti, eu sinto que estou sem ninguém, que pensa tu que eu sou, ai, esqueci. Esse aí, esse aí era o... O Tamar Dutra lá na fundo. Esse aí, esse aí eu gostava muito. Nelson Gonçalves, isso. E o Zeca também é um bom seresteiro. Sabia disso? É. O Zeca é um bom seresteiro. O Zeca tinha um tio, avô dele, chamado Tibau. A gente ia lá pra casa do Tibau, o Tibau morava ali em Irajá, naquela época. E tem uma passagem muito engraçada disso, que eu fui ensaiar lá com o Nelson, quando eu tocava com o Nelson, ficava aqui. Aí ia ser um show com quem? Com o Wilson Moreira, com o Nelson Cavaquinho, fui eu, o Paulão, o Paulão tocava o violão. E paramos num barzinho, estava chovendo, vamos tomar um negócio aqui. Aí a gente ficou bebendo lá. O que a gente encontra? O Tibau, o Tibau gostava de tomar um goró, né? Aí fomos lá pra casa do Tibau, aí o Paulão comeu a comida do cachorro que estava no... Falou, meu, não tinha nada pra comer. Comer uma comida do cachorro. Cada passagem, aí a gente ficou lá na casa do Nelson, depois, né? E o Nelson era um cara muito religioso. Quando dava a oração da Ave Maria, me lembro, com o Júlio Lousada, ele parava, e na sala da casa dele, a geladeira, ele era na sala, tinha um radinho, ele ficava ali orando, ele parava tudinho. É que nem o Zeca também. É, parece até alguém que o Zeca apagou ali. O Zeca é assim, tem um rádio, um grandão, fica... Ele me deu um susto na casa dele. Um dia a gente foi lá gravar uma... A gente foi fazer alguma matéria, eu, ele e seu pai. Aí ele olhou pra minha cara, tá querendo tomar um negócio. Falei, pô, claro que eu quero tomar um negócio. Aí ele botou um negócio pra eu beber lá. Aí tá, eu e ele bebendo, daqui a pouco para tudo. Eu tomei um susto, achei que alguém estava passando mal. E aí ele ligou o rádio, botou um copo dado. É, faz isso. E aí eu larguei o copo imediatamente. Aí começou a oração, aí todo mundo orou. Aí deu um tempinho assim, aí todo mundo tinha que beber a rádio. Que é que era o ritual normal. Era. Ah, rapaz, eu fui criado assim, né? Eu também. Com um sistema muito, muito rígido. Primeira comunhão, oração do Ave Maria. E hoje em dia eu sou cristão. E às vezes, ele tá aqui, ele me liga. Mô, mano, como é que é? Pô, como é que tá? Eu dei uma bíblia a ele de presente, né? Eu vou lá, eu faço uma oração lá pra ele. Falo da palavra. E ele é um dos caras mais temente a Deus que eu conheço. Chama-se Zeca Pogodinho. Respeita, meu. Eu sou mais ainda. Eu fui criado. Eu fui criado dentro da religião, né? Porque a minha família... Eu fui criado entre o Espiritismo e o Evangelho. O lado, óbvio, que o lado do Evangelho é maior, né? E lá em casa era normal. É mesmo? Tudo era oração. Antes de comer, antes de sair de casa, antes de dormir. Quando acordava. Isso. Aí eu não saio de casa, tio. Eu entro no meu carro. Aí eu tô na garagem. Antes da garagem, eu abri. Primeiro eu faço a minha oração. Antes do show, né, Felipe? Antes do show, eu peço pra galera me dar licença. Você não sabe quanto. Não, isso aí pra mim é... Isso daí é... Porque Deus ouve a gente, né? É só a gente chamar ele. Eu tenho alguns louvores que quando tiver uma oportunidade, eu vou cantar pra você. É, mostra um aí, pô. Eu tenho canção. Eu tenho samba também, mas sem a letra. Há muito tempo sem ligar, né? Eu tenho uma canção que fala do filho pródigo. Quem sabe, quem é evangélico, sabe a história do filho pródigo. O pai diz, ó. Pai, estou aqui. Acabo de voltar. Não quero mais sair. Aqui é o meu lugar. Por onde eu andei. Confesso que nem sei. Só sei que eu vou ter Agora pra ficar Nos teus braços Teu colo, em teu ninho, em teus olhos Perdoa, pá Por tudo que eu fiz Afogue os caminhos Perversos, perversos caminhos que eu conheci E teceram os meus pecados Ressuscitei Ressuscitei Nas tuas mãos Circuncisei Aquelas emoções de um velho coração Vazio Quebrado, cansado, com frio E as palpitações Que aceleravam em mim Saudade E as palpitações Que aceleravam em mim Ai, estou aqui E tem os louvores sambas também Que eu sou de um grupo Dos sambistas É sambista de Cristo Tem os parceiros O Jorginho Dom Tem o Arthur O Regi Reflexão O Jorginho Dom É uma figurada Só lembrar uma coisa aqui Que envolve você Porque você Está presente na minha vida musical Desde que o Mundo é Mundo Rapaz, engraçado Você está falando isso Tem um cara Que eu gosto muito dele Meu irmão De vez em quando Ele vem aqui A gente faz O Claudemir E o Claudemir Poxa, mano Uma vez A gente precisa fazer um samba Eu falei Tá bom Aí eu fiz uma primeira Mas eu achava muito ruim Quando eu cantei Ele falou Deixa eu botar essa segunda Eu tenho samba Você tem samba Eu até te liguei pra falar Mas, não É o outro Esse é o outro Ah, é o outro? É o outro Esse já é bom, aberto É, esse é o outro Eu estou falando A gente se conhece Há muito tempo Meu parceiro Porra, cara Ele botou uma segunda O Claudemir É um cara muito inteligente Ele é Não tanto Eu não sei se Parece que é menor A gente se conhece Há muito tempo O meu parceiro Eu não me lembro Eu não me lembro A gente se conhece Há muito tempo Meu parceiro São tanto em janeiro E nunca fizemos um samba Então segura essa primeira Você não é de bobeira Melodista no ar A poesia vai chegar Com lindos versos Sempre bem bolados Poeta diferenciar Tua tua sina É fazer lindos sambas Pra gente cantar Aí ele botou uma segunda Que eu não me enlarar Já que eu tenho licença Só pra falar Eu digo Que não me esqueço De 1985 Seu LP na vitrola Tocando Mexendo comigo E aqui entre nós Eu diante do espelho Tentando imitar sua voz Esse cara Ele botou Ele é danado Ele é danado Ele é danado Eu falei Que coisa legal Eu sou meio relaxado Nesse negócio A gente tem um samba também Esse cara me mandou Um samba Que eu não me lembro A primeira Que eu botei a segunda Eu não te mostrei Mas eu botei Aí ele Eu olhei assim No meu zap Eu tava lá Eu tenho uma salinha de TV Aqui em casa Eu tava lá Coisa e tal Aí ele me mandou Uma primeira Aí eu falei Ih, rapaz Meu pai de Xande aqui Rapaz, sabe que Vem uma primeira na hora Foi questão assim Cinco minutos Aí eu sempre tô Aqui, né Em casa tem cavaquinho Aqui no meu quarto Lá embaixo No quarto do João É Eu peguei o cavaquinho Rapaz, vem uma primeira na hora Aí eu falei Vou mandar pro Xande Ele mandou uma primeira Ele mandou uma primeira pra mim Eu mandei uma primeira Só que meia hora depois Ele mandou a segunda Eu falei Pô, ele tá de brincadeira Mas eu mandei com medo Porra, cara Mas ele mandou uma segunda Eu falei Pô, ele não deve ter feito Uma segunda Digamos assim Pensado Cara, mas foi uma segunda Que eu não vejo Outra segunda Pra querer samba Eu não me lembro Como é que é o samba Eu também não lembro não Eu não lembro Mas foi uma segunda maravilhosa, cara Mas foi um medo Falei assim Ah, com o parede Ele vai fazer Já, já Tipo Não é Mas se ele fez Aí eu mandei Na hora Eu parei Tudo que eu tinha pra fazer Mas peraí Vou perder a oportunidade De fazer um samba Com o Mauro Diniz Mas foi muito legal Será que vai acontecer Nas próximas horas E aí É um samba Que eu sou apaixonado Pelo samba Eu não me lembro Nem por isso Depois você mandou O outro Depois você terminou o meu Ah, eu já mandei pra você? Já mandou Ah, tá Eu pensei que não tinha mandado Mas eu queria falar Antes de falar do Cantar a Paz Eu queria falar de um disco Que pra mim É um dos melhores discos Que você tem É o Apoteu Oso Porque Não, é o segundo Depois do Cantar a Paz Samba com Realidade Samba com Realidade Porque eu fui Eu frequentava o Sambola E tinha um cara lá Que não deixava Não deixava eu cantar De jeito nenhum O Jairo Aí um dia O seu Zé Deixa o garoto cantar aí E o Jairo geralmente Esperava todo o pagode acabar Pra me chamar Eu ia me chamar Alexandre do Pagode Alexandre do Pagode Aí eu Na minha Falta de experiência Cantei uma música tua Meu irmão Foi um terremoto Eu cantei essa aqui É É É assim ó Só você não vê Que a vida não é assim Do jeito que você pensa Se me anota Onde anda a sua crença Só você não vê No brilho do meu olhar A luz não se apagou E o tempo não parou E nem vai parar Se depender Pra onde foi? De mim O amor não vai ter fim Pare um pouco pra pensar Deixa o tempo no brilho do meu olhar Deixa o vento levar Agora eu não sei O caminho que a dor escolheu Pra saudade não se enxergar E você não se arrepender Deixa o tempo levar O caminho que a dor escolheu E a saudade não se enxergar E você não se arrepender Só você não vê Quando eu fui cantar Meu Deus E foi um pra cá Falei que esse garoto Não canta nada Porque a música Ela é A característica do mal De ir tocando ali Aí ninguém vai E esse samba aí É meio do Adilson Vitor Isso eu não me lembrava Você é Caramba E ali Só que ali Tinha aquelas revistas Só pagode Acho que o Adilson Que escrevia cifras Escrevia Tinha algumas cifras Que na hora lá O editor lá errava Trocava tudo Mas a maioria vinha certinha E eu ficava esperando Eu tenho essas revistas Em casa guardadas até hoje Eu escrevia pra uma delas Eu comecei a dar aula Exatamente Todas elas Não tem O que mais tem Ali é a Mora Diniz É Eu escrevia A aula Tipo assim Eu dava aula ali Falava dos modos gregorianos E falar pra vocês aí Que eu Tô na minha aula E eu sempre gostei De dar aula Você se lembra Quando eu dava aula Eu estudei contigo No River No River Você dava aula no River Eu sempre gostei De dar aula É uma coisa que me apraz É Da aula de música Então Aí tem essa aqui também Quero ter uma paixão Quero ter uma paixão Que faça parte de mim Sentimento sem proporção Que não seja ruim Sem dor infinito, amor eterno, amor Sem dor infinito, amor eterno, amor Essa tal felicidade Essa tal felicidade 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 Difícil de ter Difícil de ter Difícil quanto terá Paixão de se dar Ser amante Sem dor infinito, amor eterno, amor Essa tal felicidade Essa tal felicidade Felicidade Quero ter uma paixão Essa tal felicidade Entre a cruz e a espada Entre a cruz e a espada Entre o todo e o nada Eu não me lembro É Vou cantar num tom mais Você consegue cantar nesse tom? De forma maior Eu não consigo Entre a cruz e a espada Entre o todo e o nada Vive o meu viver Eu só pra você Entre o amor e a mágoa Entre o fogo e a água Essa dor deságua Mas eu quero te querer Quero sim Nunca mais te perder Tanta solidão Me faz sofrer assim é Me faz chorar Me faz sentir a dor E dói meu coração Inocente sou freguida Presa os olhos desse amor Imã que envolve a flor É luz de um querer Longe bem mais perto de você Minha retina Luz do meu prazer Eterno amor Eterno bem Me faz sofrer Eterno amor E eterno bem Me faz viver Me faz viver Entre as coisas padrões E o Marquinhos Botou ela no bolso O Marquinhos é um grande intérprete Marquinhos Eu sou fã do Marquinhos Marquinhos é para mim um dos melhores cantores hoje em dia Marquinhos e Diogo Nogueira É Marquinhos e Diogão Diogão é um grande intérprete Diogão é um grande reforço que Eu posso dizer que eu tenho Nessa fase que eu estou vivendo da minha vida Porque É um tipo de samba que me influenciou E eu não posso abandonar ele Como você curtiu o nosso samba Eu curtia um disco do João Que era Poetas na Calçada Ou Poetas na Calçada Rapaz Sorria Meu bloco vem vendecendo a cidade Vai haver carnaval de verdade Cadê o pandeirinho? O samba não se acabou Pandeirinho, pandeirinho Sorria Que o samba mata a tristeza da gente Quero ver o meu povo contente Do jeito que o rei mandou Bate lata, bate sol A gogura e tamborim Bate dentro do meu peito Uma dor que não tem fim E pra não cair da escada Bate o prego, sim senhor Bate o pé, mas bate firme Do jeito que o rei mandou Hoje eu estou cheio de alegria Hoje eu estou cheio de alegria Que sou até capaz de me embriagar Os amigos bambas Os amigos bambas Basta esse dia Me convidaram a participar De uma escola de samba Que é todo o meu tempo De um terreiro de bamba Que é todo o meu mar Vou me mudar Vou me mudar da tristeza E morar na beleza Do seu carnaval Vou me mudar da tristeza E morar na beleza Do seu carnaval Quero existir nesse azul E morar nesse branco Portela Sofrando em ser Que, em matéria de samba O meu sonho de bamba Era mesmo você Pois se o azul é poesia E se o branco é a paz Minha portela querida O poeta da vida O que vai querer mais Minha portela querida O poeta da vida O que vai querer mais Sorria Ela chorou Na hora da partida Ficou tão comovida Lá menor Ela chorou Na hora da partida Ficou tão comovida Eu também fiquei Sentindo Em alma dolorida Na descuidida Eu também chorei Eu também chorei Chorei porque foi tudo inesperadamente Um coração da gente fica palpitado Hora de início Vendo Um amor envolvente Estranhamente se abastar Há um barco Há um barco que navega em alto mar Muito lindo Muito lindo Que só me fez sonhar Mas tudo em vão O meu sonho O meu sonho foi mesmo inusão O meu sonho foi mesmo inusão Naufragou-se assim Sem eu saber Ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou Ela chorou Na hora da partida Na hora da partida Ficou tão comovida Eu também fiquei Eu também fiquei Sentindo Minha alma dolorida Na despedida Eu também chorei Chorei porque foi tudo Inesperadamente No coração da gente fica palpitado Vendo Um amor envolvente Estranhamente Se afastar Estranhamente Se afastar Estranhamente Se afastar Aí vamos outra Outra Monarca Mauro Diniz É Dolores Oba A sua vida sempre foram Risos e flores O teu semblante nunca transmitiu rancores Te conheci alegremente a cantar Já existem rumores Que te encontraram por aí Nos corredores Se lastimando Reclamando De sabores De um amor Que te iludiu Te fez chorar Não chore não Sei que é muito triste A desilusão Em meu olhar Em meu olhar Tens um ombro amigo Pra te consolar Eu também me apaixonei Chorei Hoje tem o meu jardim Em fogo E um grande amor A desilusão cracaço era o Nonô, né? É, o Nonô. Você sabe aquele samba que falava do negócio do trem que ele pegava, saía da Maru Rangel? Papai conhece esse samba todo. Pô, samba lindo. Mas tu sabe qual é o que eu estou falando? Não sei qual samba, mas não sei cantar ele, não. Samba maravilhoso, esse samba. Aliás, eu sou doido para aprender esse samba. Porque tinha um Nonô e tinha um outro Nonô. E tinha o Nonô do... Tinha o Nonô Biquinho e o Nonô. Nonô Cara de Sapo. Depois que ele fez isso, foi um problema para segurar o Nonô. E o meu tinha um samba que ele fazia. Morava no Jacarezinho Um bandoleiro louro de olhos azuis Quem cruzasse o seu caminho Tinha que rezar O sinal da cruz Isso não é notícia de jornal João da Costa Rezende não era tão mal Era um tal de canadora E um tal de Zé Capeta Que fazia diabluras E depois Espantava o carne seca Eu ficava toda hora querendo tirar essa harmonia Mas eu ficava todo enrolado para fazer ela E uma vez ele foi na Capixosa Eu era da ala de tamborim Ele vai e me sobe no pau Aí canta um samba assim Era o mestre Paulinho na época Lá no H.A. de Minas Gerais Nego velho de cententa anos Trabalha demais Trabalha demais Lá no H.A. de Minas Gerais Nego velho de cententa anos Trabalha demais Bota cana na moeda Pra fazer garapa Faz limpeza na fazenda E tira a lente da vaca É doloroso Viagem de sete léguas Com um boi tão vagaroso É tormento demais Ouvir nego velho Soltar os seus rai Malhado Faz limpeza na fazenda E o cargueiro está cansado E assim Ele passa o ano inteiro Pra ganhar Casa, comida e pouco dinheiro Este sacrifício que ele faz É tormento demais Ele pega na enxada Sem olhar para trás Com medo do terrível capa atrás Ele pega na enxada Sem olhar para trás Com medo do terrível capa atrás E a bateria não conseguiu acompanhar ele E os caras tudo rindo dele Aí chegou lá no bar do Jorge Todo mundo saiu da capa do Jorge E é para aquele bar do Jorge É, porque era o único bar Que estava aberto a noite inteira É verdade E o cara falando, falando, falando Falei Pô, o cara é meu tio E o Crispim estava no dia Pô, o cara é meu pai Aí o cara ficou todo sem graça Porque ele estava cantando um samba Era um samba enredo Mas não era um samba enredo Era um samba enredo de outra época Você vê que linha rica A melodia dele A melodia É que nem o Guará, cara Melodia que nem... É, é É que nem o Guará O Guará era aquele menorzinho dele Por ti diziam O Guará chegava lá na beira do rio Lá não caiu Cacique de rama Mas eu era paradão mesmo Na carta do Guará Tinha dois caras que eu gostava Um Guará e não sei se eu conheci Um baiano Baiano do verso? Conheceu o baiano? Não conheci Não conheci Conheci vendo Porque eu, na realidade Eu fui saber que era o baiano Lá na frente Mas eu conheci Porque eu sempre gostei Negócio de versar Quando conversar Mas negócio de versar Eu ficava olhando Denis, baiano Claudio Camunguelo Aquela... Tinha uns que eu também não tinha Que eu nem sei quem é até hoje Mas porra Era um melhor do que o outro Teve um que eu fui saber depois Que era o pai do Denis Era bom demais Aquela época Olha, eu vou te dizer uma coisa Aquela época É uma época que É difícil até de você Falar, né? Se você De não se emocionar Foi aflorando muita coisa boa Muitos compositores Eu me lembro Vocês escutavam o samba Aí daqui a pouco chegavam Mais bonito Do que vocês já tinham ouvido Aí daqui a pouco chegava Foi uma safra de samba E foram todos samba gravados Foi tudo sucesso aí Que o samba da gente Que até hoje perduram uns pagodes Até hoje Até hoje Todo mundo bebe dessa fonte Até hoje E era exatamente a época Da coisa natural De chegar ali A única coisa que eu lembro Até hoje É o pessoal entregando Aquela letra datilografada Eu tenho letra em casa Até hoje guardada Do Guarado Do Crispim De todo mundo Eu também Eu encontrei uma letra aí De um cara Grande letrista Não sei se ele ainda é vivo Sérgio Fonseca Sérgio Fonseca é É Hoje é o que eu comecei a botar Isso tem uns 30 anos Que eu comecei a botar música Hoje Sérgio Fonseca é Porque um dia eu perguntei Cheguei a falar com ele No telefone Sérgio Fonseca O Romildo na minha frente Acabou que o Romildo foi embora E eu não consegui conhecer O Romildo morreu cedo O Romildo era O Romildo disputou um samba Eredo lá na Portela Na época que o Jair Murinho Evaldo Gouveia Ganhou o samba Não ganhava Porque o samba Que era vencedor O samba do Romildo O Romildo O Toninho Nascimento Que era o parceiro Mais constante dele Que era um samba lindo Lindo que eu me lembro Até hoje Que eu falava do Pixinguinha E o samba do Portela Tocou no raro Pizindinho Ah, e o samba Que ganhou do Romildo? Não Ah, então é o que teu pai fala Quando tinha um samba Melhor do que esse Eu contei Eu estava lá É, teu pai fala Isso foi em 1974 Foi uma vai homérica Que teve lá Na Portela Porque o samba vencedor Não tenho nada Contra os São dois excelentes Compositores Jair Murinho Evaldo Gouveia Mas a veia Da escola de samba É um pouco diferente Das coisas Que eles faziam Eu canto música deles De seresto Mas ali Rapaz, o samba do Romildo Era ali Abra uma porta no céu Volte de novo pra cá Batu Gouveia Casa cheia De saudade Aí esperava Agora tu viu Me lembro até hoje O seu mundo em poesia De uma flor Chorar nesse choro Eu vou Que era Pixinguinha Batuta aí Sou Portela Toda prosa Carinhosa pra você Rapaz Aí todo mundo Agarrou o mil Rapaziada toda No final Não deu Ali já começou Os desvios E era muito triste O que aconteceu Na escola de samba Então gente A gente já está chegando Aqui Mas o papo está tão bom Vou explorar O nosso professor Porque Senão quando tiver outro Ele vai Ah esse cara é Reinaldo Esse cara demora muito Rapaz eu adoro isso Aí o Reinaldo me convidou Pro DVD dele Aí tinha um samba Pra eu cantar lá Acho que era Qual samba que eu ia cantar Com o Reinaldo? Eu produzir os dois primeiros Discos do Reinaldo Aí eu falei Reinaldo O primeiro você brincou Aliás tu brincou de gravar ali Valeu Posso pedir uma música? Vamos lá Depois eu canto já não acho Mas queria que você cantasse O primeiro disco do Royce Que você gravou Gravou lá Agora chora Eu cantei na tua live contigo Você conhece a música? Se arrepende de tudo que fez Vou cantar primeiro Você canta a segunda Vai, Cuca Agora chora Se arrepende de tudo que fez Implora Tanto tempo passou Mas chegou sua vez Chora Chora a dor se doer Chora o amor se perder Chora, devora o teu pranto Pra me comover Afinal eu te amei Eu sofri, eu chorei Agora eu canto Do encanto despertei Vou sair por aí Sem poder entender A razão E o motivo Do seu proceder Em meu peito eu guardei A carência do amor Eu que tanto te amei Curti minha dor Enfim Superei a volúpia da paixão Ocupei meu vazio Ocupei meu vazio E solitário coração Tão cansado de sofrer É tarde pra se arrepender É tarde É tarde pra se arrepender É tarde pra se arrepender Rapaz, eu só arrumo um problema pra mim Eu fui gravar um disco Eu quando Eu produzi Um disco que tinha O Exalta Samba Tinha o O Catinga Ele é uma opção Dos garotos Que eu fui ser jurado Do Chopapo Eu tenho esse disco aí É Eu fui ser jurado Lá Eu era presidente do Júlio E aí o cara falou Mano, a gente quer gravar Com os meninos Eu trouxe os garotos pro Rio E o Périxes me impressionou Com a voz dele Eu falei Pô, Marquinhos Esse negão tem uma voz Meu chato Que voz é essa Pô, eu fiquei fã do cara Aí depois Eles gravaram O... Eu vei, né Eles foram gravar O disco solo deles lá E tudo Aí eu fui gravar um disco Eu fui em 2004 Por aí Eu falei Vou chamar o Périxes Porque eu gostava muito do Périx Chamei Eu falei Pô, porque o Périx abriu a boca Falei Por que que eu fui agora? Por que que eu vou cantar? Tu sabe a música? Porque eu não sou É do Apoteose, né? É do Apoteose É, rapaz Mas eu não me lembro A música que eu tô querendo Me lembro, mas eu não consigo cantar nesse dono E a gente tenta disfarçar E relaxar O que é assim? Quando se vier de um grande amor Procura a luz na escuridão Tenta fugir E a gente tenta disfarçando E a gente tenta disfarçando Para a gente tenta disfarçando E a gente tenta disfarçando E a gente tenta disfarçando Sem saber, sem entender O amor que faz, feliz, feliz, também nos faz Sofrer e a gente tenta disfarçar Quando o Negão abriu a boca, eu falei, não vou cantar não É o Negão, Negão, Negão ainda não Ele me chamou para cantar com ele, eu tive que beber para cantar com ele Eu ia cantar o Gueri-Gueri, sei lá o que é Gueri-Gueri, daqui a pouco ele me ligou Eu falei, não, eu estou com outro samba aqui para você cantar comigo E é um samba do Claudemir Não lembro, parceiro, qual é Pô, tinha uma nota alta para caramba lá Falei, como é que eu vou cantar com esse cara? E eu não sabia a letra Aí estava um bate-papo danado no camarim, eu não conseguia me concentrar Aí eu vi um vão assim, um beco Fui lá para trás, peguei um copo de bicho Fui lá para trás, fiquei escutando, escutando, escutando O Felipe trabalhou com a Arlindo na época Meu irmão, eu subi, eu fiz um troço lá Até hoje eu não sei de onde eu tirei aquilo Aquilo veio Veio, veio, veio Uma das coisas mais bacanas que eu tenho o maior orgulho de lembrar Foi esse dueto que eu fiz com o Pé e Crão Ah, vocês dois devem ser, eu ainda não vi, mas deve ter sido maravilhoso Porque vocês dois cantam, né? Tem a participação do teu pai, tua filha, tem música do Marçal? Tem uma participação do Marçal? Claro que eu boto, eu gostava muito do Marçal Tinha um respeito muito grande por ele Ele também parava lá no bairro Jorge Direto Parava, ali em Cavalcante, né? Ele morava ali naquele pão dos músicos Às vezes eu ia lá, ele gostava de Opala Ele só gostava de Opala, tinha um monte de Opala Aí ele mostrou a primeira lá Aí eu botei uma segunda pequenininha, meio sem vergonha Deixa eu catar de cava aqui, porque o Marçal Ah, tem um Ah, tem um Ah, acho que eu amo Isso, ela tá alto pra mim Amar, viver Fó maior Tá, tá, baixo Fó maior Quais são as três palavras do clima Amar, viver E ser feliz Quais são as três palavras do clima Amar, viver e ser feliz Eu que não sei o que é a felicidade O que não deixo saudar Eu que não sei o que é a felicidade Amor, que não deixo saudar Amar eu sempre amei Mas nunca fico respondido Viver e estou vivendo Sempre a vida do perigo Feliz Não sou feliz Não sou feliz Há muito tempo sem amor Ai amor É demais É demais Coração Ouvir cantar Uma canção Traz emoção ao coração da gente Desfaz a dor e faz sentir Que a paz está presente Se alguém me pede bis Feliz Feliz Assim eu vou cantar Meu samba é primazia Arte popular Encanto Que se espalha pelo ar Encanto 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 Que se espalha pelo ar Depois foi eu Depois foi eu Sorrindo Dizer Que a dor já passou Ah E os lábios em par Sentindo o sabor De um lindo despertar Repleto de emoção A sempre ver nossos corações Mas vamos Vamos Voltar as más Vai sair por aí Sem lume Sem ter quadrante Quem sabe Seja a solução Hoje Estamos em plena primavera O amor é sempre uma quimera Dando acalanto Pra quem sente uma dor Que vem da raiz E pra ser feliz Talvez Só com um novo amor Que seja assim Um jardim Numa flor O ar E um velho trovador Poeta Lindo os versos Num canto a meditar Irá no horizonte O céu beijando o mar Sorrindo dizer Que a dor já passou E os lábios em par Sentindo o sabor De um lindo despertar De um lindo despertar Repleto de emoção A sempre ver nossos corações Sorrindo Sorrindo dizer Que a dor já passou E os lábios em par Sentindo o sabor Sentindo o amor De um lindo despertar De um lindo despertar Repleto de emoção É, Mauro Diniz José Mauro Diniz É isso aí Inclusive esse samba aí É um samba que Eu nunca consegui aprender A cantar esse samba Mas tu conhece ele? É até bom você lembrar Aquele disco semi ao vivo Que o Marçal fez Um descasso O Marçal só fazia disco Esse samba aí é lindo, cara O Marçal só fazia disco E eu lembro Porque Todo mundo quando aprendia A tocar um samba Chegava na roda desse samba A gente ficava Ficava um roubando Na harmonia do outro Eu não sabia Ficava olhando os caras tocar Tem um samba teu também Eu acho que é teu esse samba Será que é teu? Será que é teu? Se não for me corrija Não é que dessa vez É meu amor O samba se refaz E traz a poesia Pra junto de nós Seja onde for Eu quero sorrir Eu quero sorrir Eu quero sorrir Eu quero sorrir É meu samba É meu samba Pedindo passagem Nouição É meu samba É meu samba Pedindo passagem, não é miragem, é sonho real, afinal Pelo sim, pelo não, é questão de opinião Não é, não é que dessa vez, que o samba se repaz E traz a poesia, pra junto de nós, solto a minha voz Beijo com amor, mas a alegria despertou E assim eu vou levar, avante o meu cantar Nos braços dessa vida, ele me falar Seja onde for, eu quero sorrir Com o meu sorriso desse novo amor É o meu samba, é o meu samba pedir Pedindo passagem, não é miragem, é sonho real, afinal Pelo sim, pelo não, é questão de opinião É o meu samba, é o meu samba pedindo passagem, não é miragem, é sonho real, afinal Pelo sim, pelo não, é questão de opinião Pelo sim, pelo não, é questão de opinião Pelo sim, pelo não, é questão de opinião Pelo selvagem, pra lá de contente Além do limite, mas Com o palpite, só o que me deixa assim É o amor Brincando no churro, seguindo o teu passo Me pego na curva, falando um coisazo Além do limite, mais que um palpite só O que me deixa assim é o amor e seja você quem for Chega mais, me importa o que você faz O amor tanto dói, quanto satisfaz Se os dois se entende então Chega mais, me importa o que você faz Entrega de vez, esse amor pra mim Me deixa assim, mas não vem, me expor Além do limite, mais que um palpite Só o que me deixa assim O que me deixa assim é o orgulho Na moral, eu sou um cara muito privilegiado Ah, eu que sou Aí eu gravo meu primeiro disco, Perseverança E aí, quando eu era do Revela Eu sempre tentei Pelo menos uma faixinha Porra, eu queria ouvir o Cavaco do Mauro aqui E o Bira sempre me chamou de preguiçoso Você é preguiçoso, você não quer tocar Aí quando eu gravei, tu foi lá e colocou meu disco todo Daí você deu aquele trabalho Só Deus, quase Só Deus, sabe quanto eu sofri pra chegar onde estou? Aí ele fez aquele monte Então, eu tô falando o seguinte Eu sou privilegiado, por quê? Por conseguir pegar essa rapaziada ainda O Xande Eu sempre fui fã do Xande Ele talvez não saiba o quanto eu sou Fã dele Porque eu gosto daquele tipo, daquele partireiro Que nem o Migneto Só que o Xande tem uma coisa O Xande tem a voz Bonita, né? A voz do Almir era meio A dicção do Almir era meio difícil da gente chegar Mas o Almir era partideraço de mão cheia O Migneto Eu ficava Eu fazia show com ele e ficava admirando o Almir Mas o Xande tem essa voz Eu já falei A puxador de sambirredo Que tem metal na voz Eu fico envergonhado de cantar Do lado dele Então, o privilégio é meu Eu conto com o Xande, às vezes Eu não sou muito de sair de casa Eu sou bem reservado Mas, às vezes, a gente se encontra aí E ele sabe música minha Que eu nem me lembro daquele samba Eu sou meio esquecido O negócio de letra Rapaz, eu faço um samba E, às vezes, eu vou cantando legal Aí eu fico assim Caramba, tem um pedaço que eu esqueci Eu falei O que eu vou fazer? Eu falei Esqueci, esqueci Acabou O Xande sabe tudo A gente estava conversando aqui Ele, o Anderson Leonardo E o Péricles Como é que esses caras conseguem guardar tanta música? Eu acho que é gostado A gente gosta muito de música Cara, mas eu também gosto Mas eu não sei como é que cabe, cara Como é que cabe tanta música aí Ele guarda dele, dos outros Guarda do outro Guarda de... A minha mesmo eu esqueço tudo É mesmo? É mesmo? Ah, então é assim Pedir para cantar um negócio meu Eu esqueço tudo Então é assim Agora, de vocês A gente vai... E o mais engraçado é que a gente vai cantando e vai vindo Vai vindo Vai vindo É porque acho que naquela época também, ô Xande Vocês tinham aquele pagode lá Vocês cantavam muita coisa do... Da rapaziada Muita, muita Né? Até hoje a gente canta Eu sei disso É, não tem como Não tem como É... Tem muitas épocas boas e tal Anos 70 Eu também... E você não me fez uma pergunta que todo mundo me faz engraçado Todo mundo me fala assim Qual o samba que você tem, que você gosta mais, que você fez? Eu tenho um samba que eu fiz Eu tenho essa fita até aí Porque eu tenho umas 300 fitas Tá ali no... Não acho mais gaveta que tem ali Não já deve estar mais funcionando Porque no sol, né? Esquenta Mas eu tenho essa fita desse samba que eu parabéns pra você E o... E esse samba é engraçado A primeira pessoa que eu mostrei A primeira foi a Dilson Vitor E ele não sentiu o samba Eu falei, pô, engraçado Eu gostei desse samba pra caramba Adilson não sentiu Cantei esse samba pro Sereno Sereno, pô, o samba é bom, hein? Pô, vamos fazer a segunda? Eu falei, vamos E cantei pro Ratinho E ficou... Ratinho falou Eu falei, não Ratinho, o Sereno já vai, vai A gente vai fazer a segunda Aí... O Ratinho ficou me perturbando, cara A gente morava ali em Pilares, ali na... Tem a Ribeira... Não sei o que, Ribeira É o... João Ribeiro Tem a João Ribeiro Tinha uma ruazinha Logo assim, a Dilson Vitor O Ratinho morava ali Aí, mas fez aquela época A gente se encontrava muito Aí fui lá na casa dele Ratinho, 11 horas da manhã dormindo Aí fizemos um samba Não me lembro qual foi E ele... E ele... Falei, pô, mano Fazer aquele samba Falei, pô, Ratinho O samba tá compromissado já Não sei o que, coisa e tal Aí eu deixei A nuance da segunda A primeira já tava pronta Aí eu... Deixei mais ou menos isso lá Rapaz, quando eu cheguei Ele tinha um ano Falei, moro Sabe o que eu botei? Parabéns pra você Eu falei, pô, ficou bonito isso daí Ratinho Aí terminamos Com o sereno O samba Aí tinha uma parte do samba Que o Ratinho era temoso, cara Aí o azar é seu Se daqui pra frente Essa saudade A minha vida for metade Por favor, não venha me procurar E ele se irmou de botão Deixa pra lá Deixa pra lá Eu falei, não, Ratinho Isso não vai entrar no samba De jeito nenhum Porra, tu quer matar Tá aqui no outro, cara Você arrebenta a cabeça do partido Então eu gosto Na realidade eu gosto Todos os meus sambas Eu gosto do samba Que é engraçado O Ratinho é muito meu parceiro Porque ele era muito entrão Assim, de chegar e invadir Ele tinha livre acesso lá em casa Uma vez eu tava fazendo um samba No quarto Aí ele tava no meu quarto Eu morava em Madureira Aí ele abriu a porta de Bargazinho Já terminou já? Eu falei assim Não Que samba bonito Vamos botar uma segunda agora Nesse samba Não sei o que E botamos aí o Aragão Ele que mostrou a fita para o Aragão Que eu não gostava desse samba Eu achava muito simples Você também falou que a segunda Que você colocou Na música do Marçal Era simples Uma das coisas mais bonitas Que eu ouvi na minha vida Então continue fazendo segunda Gente Hoje o Chamarote Foi presencial Pra quem não gosta de ficar De janelinha Aí cai o negócio Vai pra lá Vai pra cá Então hoje eu tô Realizando Mais um sonho De poder dividir De poder falar de música Com quem também Me influenciou E me influencia até hoje José Mauro Diniz Fortelense América Brasileiro sambista Só ele sabe que eu sou América Eu posso enganar Hoje cristão Glória a Deus E que Deus abençoe todos nós Nesse momento aqui Que vai ficar registrado Pra vocês conhecerem um pouco da vida Esse grande poeta Músico, arranjador Influenciador Por aí vai E Madureira Isso aí O Chamarote vai ficando por aqui Olha o som de Madureira E Madureira Alô, bateria Tamo junto Sempre Valeu, Maurão Tamo junto Valeu, Guquinha Hoje tem suga de samba Pra dar e vender Filote Hoje é dia de queijo Chamarote Hoje é dia de queijo Chamarote Marca um X nessa agenda Pra não esquecer Anote Quem me conhece Quem me conhece Já sabe que é a minha intenção É isso aí, gente Elevora a alegria Elevora a alegria Foi numa resenha de samba Música Música Tchau.